Olá, olá, muitíssimo bom dia, quarta-feira 22 de dezembro de 2010, 6 horas 30 minutos, começa agora o Seu Bahia no Ar com imagens ao vivo do Forte de São Marcelo, da Bahia de Todos os Santos, imagens feitas pelo cinegrafista José Arcanjo, direto da Praça Municipal. Aliás, é um retrato da nossa cidade, essa imagem que você vê agora ao vivo no Seu Bahia no Ar, cartão postal, olha aí, o belíssimo elevador Lacerda, agora no verão, essa é uma das imagens que atrai tantos turistas aqui para a nossa terra. Então, antes de mais nada, para turistas, baianos ou não, o nosso muito obrigada, muito obrigada pela confiança, muito obrigada por permitir que todos os dias a gente entre na sua casa. Vem, amém, dá meu abraço, vem, aval, chegue mais perto com essa câmera, bençabá, eu falar com o meu povo, até porque interação é fundamental. Aqui, a partir da TV, também a partir do blog, é fundamental para o ser humano, assim como a comunicação. Comunicação que foi interrompida ontem com um incêndio de grandes proporções no prédio da Operadora Oi, no bairro do Itaigar, aqui em Salvador. Boa parte dos baianos passaram o dia praticamente incomunicáveis. Reuniões de trabalho, encontros familiares, compromissos foram diretamente prejudicados pela pane no sistema e o comércio também foi bastante abalado. O fogo começou por volta de dez e meia da manhã, só foi controlado durante a madrugada. Além da Bahia, foram afetados os estados de Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Piauí e Maranhão. Telefonia fixa, telefonia móvel, transmissão de dados, nada tem data para ser reestabelecido ainda. A causa do incêndio ainda está sendo investigada, ainda bem que ninguém ficou ferido, né? Apesar de ficar evidente um problema muito sério, faltam itens básicos de segurança. Por falta de exaustores, talvez, boa parte da cidade ficou tomada por uma densa fumaça, intenso cheiro de borracha queimada. Pelo menos aqui, região de Pituba, Federação, Rio Vermelho. Daqui a pouco mais detalhes ao vivo com a repórter Léo Rodrigues. E também tem o policial civil baleado em mais uma tentativa de saídinha bancária. Então você imagine, se eles estão seguindo policiais, o que é que não podem fazer com nós simples mortais? O policial civil, da furtos e roubos, aliás, tinha sacado 30 mil reais em um banco na Avenida Tancredo Neves, voltava para casa quando foi abordado pelos bandidos. Houve troca de tiros, eles não conseguiram levar o dinheiro, daqui a pouco o estado de saúde do policial civil, o nome dele e tudo mais. E ainda o enterro do corpo do presidente da rede Boa Farma, da rede de farmácias. Valdir Regis morreu assassinado a tiros dentro da sede do grupo. O autor dos disparos, Alberico Lopes, era diretor da empresa e depois de matar, Valdir Regis se matou, cometeu suicídio. Uma tragédia, a gente pode dizer que quase anunciada, já que os dois brigavam, a rixa era antiga. Daqui a pouco o que dizem algumas testemunhas e funcionários a respeito dessa disputa por poder dentro da empresa. Uma empresa com crescimento galopante. Tem também o caso do homem detido, oh meu Deus, acusado de agredir o próprio enteado de 10 meses. Ele está sendo acusado. Só as investigações vão dizer. Mas é isso que você ouviu. A vítima tem apenas 10 meses. Um bebê está internado no hospital. Segundo a polícia, esse jovem que aparece tem 18 anos. Alegou, é casado com a mãe do menino, que tem 17. Ele disse que deixou o bebê cair no chão. Estava brigando com a mãe, o bebê caiu, a mãe que tem 17 anos, repito, e o menino teria batido o rosto no chão. Albert Santos de Bisco foi levado para a delegacia, foi ouvido e depois liberado. Agora ele diz isso, mas o delegado não diz isso não. O delegado diz que há sinais sim de maus tratos na criança. Daqui a pouco mais informações. E para mudar o rumo da prosa, vem Felipe Brandão com as notícias do esporte. Tomara que tenha boas novas, não é? Em relação ao Bahia, ao Vitória, ao esporte amador. Aliás, se você quiser mandar sugestões, o que é que você quer ver? Fique para cá ou então acesse o www.itapoanonline.com. Pode ir no Que Hora São Prata ou no Bola da Rede. São dois blogs aqui do seu Bahia no Arco. Agora sim, vamos falar mais sobre o incêndio no prédio da Oi, no Itaigara, bairro do Itaigara aqui em Salvador. Incêndio que interrompeu serviços de telefonia, serviços de internet, pagamento em tempo de Natal, shopping lotado e os vendedores sem conseguir concretizar suas compras. Quem fala ao vivo com a gente é a nossa repórter Léo Rodrigues. Olá Léo, onde você está? E o fogo foi controlado só na madrugada, não é? Mas até agora a Oi não informou ainda quando os serviços serão reestabelecidos, não é isso? Bom dia! Bom dia, Daniela. É isso mesmo. A Oi divulgou uma nota informando que não há prazo para reestabelecimento dos serviços. Como você disse agora há pouco, que afetaram não só aqui a Bahia, a Sergipe, também cidades de outros estados aqui do Nordeste, como Alagoas, Pernambuco, Maranhão e Piauí. Imagine que caos, né? Nesse sistema de telecomunicações. Véspera de Natal, shoppings também cheios. Eu mesmo passei por essa experiência. Eu não pude efetuar uma compra porque o meu cartão de débito não estava sendo aceito, porque aquela maquininha é ligada à operadora. Imagine que situação. E a gente tem informações de que os bombeiros ainda estão no prédio, até mesmo porque o incêndio dessas proporções, o rescaldo, a operação de rescaldo também é importante. A estrutura também deve ter sido comprometida. E o fogo só foi controlado, Daniela, na madrugada. A tarde já tinha sido controlado, mas as chamas reacenderam à noite e os bombeiros tiveram ainda mais trabalho durante a madrugada. Muito obrigada, Léo. Daqui a pouco a gente volta com os telefones da Polícia Militar que estão sendo utilizados e mais detalhes e informações sobre esse incêndio, que afeta diretamente a vida de todo mundo. Como o Léo falou, ela não conseguiu concretizar uma compra. A maior parte das pessoas, até por orientações da polícia, hoje fazem compras com cartão de crédito, com cartão de débito. Então você imagine que prejuízo enorme. E segundo lugar, como é que a Oi vai explicar a falta de itens básicos de segurança nesse prédio? Segundo especialistas em incêndio, faltam até exaustores. Os bombeiros tiveram dificuldade para entrar, para apagar o fogo, por causa da fumaça intensa. Até no período da tarde, eles levaram alguns exaustores para lá, para tentar, com esses exaustores, adentrar o estabelecimento e combater o fogo com mais rapidez. Até à noite, durante a noite, em boa parte da cidade, se via uma densa fumaça, com cheiro de borracha queimada. Daqui a pouco mais informações. Ainda hoje, a gente volta com mais informações e detalhes a respeito dessa situação. Até para você saber o que vai fazer. Pela proporção do incêndio, quando é que a Oi vai consertar isso tudo? Como é que vai ficar o prejuízo de quem não está conseguindo telefonar? De quem perdeu o compromisso de trabalho e coisas assim? Hoje em dia, telefonia não é mais, como é que a gente pode dizer, supérfluo. É essencial. Daqui a pouco mais detalhes, porque agora eu quero falar. Posso, Dante? Obrigada. sobre mais uma tentativa de assalto na Avenida Tancredo Neves. A Avenida Tancredo Neves, hoje, é o que a gente pode chamar? É o atual Centro Financeiro de Salvador. Só até julho de 2010, a delegacia que atende esse bairro registrou 72 casos de saidinha bancária. Na região toda. Dá uma média de 12 saidinhas por mês. Ontem à tarde, um policial civil foi baleado durante uma tentativa de saidinha bancária. Ele tinha sacado 30 mil reais em um banco e voltava para casa de carro. Quando foi abordado pelos bandidos na porta da casa dele, em Brotas. Teve tiroteio e veja na reportagem o que aconteceu. O policial foi submetido a uma cirurgia no Hospital Geral do Estado, em Salvador, para retirada da bala, alojada na barriga. Ele não corre risco de morrer. Segundo a polícia, José Cláudio Teixeira, de 46 anos, que trabalha na delegacia de furtos e roubos de veículos, aqui de Salvador, havia passado em uma agência bancária onde sacou o dinheiro. Quando estava nessa rua onde ele mora, aqui no bairro de Brotas, na capital baiana, ele foi abordado por dois homens em uma moto, que anunciaram um assalto. Houve troca de tiros e o policial acabou ferido. Mas os bandidos fugiram sem levar o dinheiro. No local onde tudo aconteceu, é possível encontrar estilhaços do para-brisa do carro onde estava o agente. E mais adiante, a marca de um dos disparos. O carro onde estava o policial ficou com várias marcas de tiros e foi encaminhado para a perícia. Na fuga, um dos assaltantes abandonou um capacete e um carregador de pistola. A polícia está investigando o caso. Pois é, repetindo, o policial civil José Cláudio de Andrade Teixeira, 46 anos, não corre risco de morte. Ele é da delegacia de repressão a furtos e roubos de veículos. Então, se até policial está sendo assaltado, você imagina. A polícia orienta as pessoas que vão ao banco retirar quantias maiores em dinheiro, que tenham atenção, atenção, atenção. Sempre que for possível, faça suas transações pela internet. Sempre que for possível, procure o gerente do banco e fique atento. Se realmente tiver que sacar o montante em dinheiro, fique atento. Antes, durante e depois. Ainda mais agora, no fim do ano, quando o pessoal recebe o 13º, o dinheiro está circulando. Eu soube que tem bandido vindo até de outros estados para roubar por aqui. Fim de ano, muita atenção, muita atenção. E eu não sei como é que a gente vai nessa situação de violência, onde é que a gente vai parar. Você acredita que ontem um homem foi assassinado dentro do restaurante Rei da Pamonha, na Avenida Paralela, aqui em Salvador. Felipe Cardoso Costa, 28 anos. Foi morto a tiros. Três homens chegaram, entraram no restaurante. Isso umas três e meia da tarde, ainda durante o dia. E desceram a bala. Ele foi socorrido, deu entrada no HGE, mas morreu. Ninguém foi preso ainda. Quem está investigando esse caso é a 12ª Delegacia de Itapuã. Se você tiver alguma informação, usa o 3235-0000. 3235-0000. Daqui a pouco tem o caso do bebê de 10 meses, que foi agredido. A acusação recai sobre o padrasto de 18 anos. Enfim, quem bate em criança, esses casos mostram covardia sem limites. E falando em criança agredida, os conselheiros tutelares, pelo amor de Deus, minha gente, anunciaram paralisação das atividades por tempo indeterminado ontem pela manhã. A associação diz que dos 13 postos existentes aqui em Salvador, só três estão funcionando em regime de plantão. Largo de Roma, Boca do Rio e Castelo Branco. Os funcionários são terceirizados da Prefeitura, reclamam atraso de até três meses no pagamento dos salários. Não pagaram o 13º dos conselheiros tutelares, ainda não saiu. Fora problemas como condição de trabalho, manutenção de equipamento, os conselheiros não têm a mínima possibilidade, o mínimo suporte para atender menores de 15, 17 anos, principalmente usuários de drogas, porque faltam casos de acolhimento na capital e por aí vai o problema. Os conselheiros tutelares também estão paralisados, reclamando do não cumprimento de um acordo com a Prefeitura. Acordo feito no meio do ano, a administração municipal teria se comprometido a pagar retroativos de maio, junho e julho e também houve atraso, o pagamento não foi feito. Até as três da tarde de ontem, a Prefeitura de Salvador ainda não tinha se posicionado sobre a paralisação. Mais detalhes no itapoanonline.com e se você quiser deixar a sua opinião, fica à vontade, tem o blog Que Hora São Prata. Daqui a pouco, enterrados os corpos do presidente e do diretor da rede Boa Farma, a rede de farmácias. O presidente matou o diretor do grupo e se matou em seguida, na sede da empresa. Uma tragédia, detalhes em instantes. E também hoje, incêndio no prédio da Oi é controlado só durante a madrugada, depois de muito trabalho dos bombeiros. Clientes de seis estados estão no prejuízo, maior transtorno no comércio. Em instantes, informações, mais informações ao vivo com o Léo Rodrigues. E agora as imagens, seu Dante, da região do Dique, do Tororó, às seis horas e quarenta e dois minutos. O trânsito já está fluindo com um pouco intensamente, mas sem nenhum congestionamento. Vamos agora ver as imagens da Baía de Todos os Santos ao vivo. Oh, graças a Deus, essa terra é linda, viu? Só isso mesmo para compensar tanta violência. Ah, daqui a pouco, vi a Baía de Todos os Santos, me lembrei do ferry boat. Me deu uma pontada de dor de cabeça. Então eu vou para o intervalo relaxar um pouquinho, para trazer mais detalhes sobre a maravilha, para não dizer o contrário, que é o ferry boat. Daqui a pouco, a gente volta já.